Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal aqui, tá? Pessoal, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Está na descrição do vídeo São 5 perguntas respondidas pelo WhatsApp, tá bom? Ou participe também dos nossos trabalhos espirituais, tá? Fazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa Não sofra mais Bom, hoje o nosso tema é se essa pessoa vai te procurar e se demora Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Pombogira Cigana Opção 3, Sr. José Pilintra Opção 4, Sr. Tranca Rua Você vai mentalizar e vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora, pessoal Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para você ser notificado Todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá? Viva Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Então, pessoal, presta atenção aqui, você que escolheu a opção número 1 aqui Se essa pessoa vai te procurar Pessoal, veja bem Aqui fala, sim Vocês estão separados Há um bloqueio, sim Alguma coisa tirou a estabilidade de vocês Essa pessoa te ama, sim Ela te vigia Veja que você está fazendo feitiço para essa pessoa te procurar para acabar com esse afastamento Feitiço está sendo feito, sim, aqui Para a maioria das energias Posso te falar que essa pessoa vai te procurar, sim Porém, demora um pouco Não é tão rápido, tá? Muito, muito Porque você está fazendo orações, rezas Ou simpatias Muita gente está usando de trabalhos espirituais aqui Vai haver uma procura, sim Uma outra situação aqui que eu posso te falar é o seguinte Pessoas que estão separadas Haverá uma estabilidade, sim, em relação a essa pessoa aqui Mas pede para você tomar cuidado Para você ter um pouco de atenção E ver se você não também está errando com essa pessoa Há sentimentos aqui Vocês vão renovar a história de vocês Mas aqui pede para você ter certeza do que você quer Desculpa, pessoal Mas sim Haverá uma procura Mas como eu falei Demora um pouco, tá? Mas sim, você vai ser contemplado Dona Maria Padilha Vem te dizer aqui Que essa pessoa vai te procurar, sim Deixe o seu nome na corrente de oração Para Dona Maria Padilha abençoar você Abrir os seus caminhos E trazer tudo que é seu Por merecimento, tá bom? Salve Dona Maria Padilha Vamos para a opção número 2 A Pombogira Cigana Se essa pessoa aqui vai te procurar Mentaliza, por favor, a sua situação Vamos ver com a Pombogira Cigana Se essa pessoa vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa, por favor Salve Pombogira Cigana Então, pessoal A Pombogira Cigana traz para você A seguinte mensagem Vai sim haver essa procura, tá? Não demora Aqui eu vejo uma grande mudança acontecendo Vocês tendo sim uma paixão Vocês tendo uma sorte grande com essa pessoa Eu vejo de total possibilidade De vocês morarem juntos Namorarem ou casarem Adapte a sua situação Aqui existe amor de verdade Nessa relação aqui Essa pessoa, sim Vai passar por cima do orgulho dela E vai te procurar Porque existe amor Existem sentimentos Existe total a probabilidade De vocês terem um relacionamento É uma pessoa que quando pensa em você Ela entende que o melhor ainda está por vir Vai ter um encontro íntimo entre vocês também Essa finalização realmente vai acabar Eu vejo aqui muita sorte No caminho de vocês com essa pessoa Celebrações Vejo um recomeço E uma energia de prosperidade para vocês Vêm notícias aqui para vocês Notícias boas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai querer sim Um envolvimento grande com você novamente Eu vejo uma estabilidade Uma segurança nessa relação Com sorte Com amor Com desejo Eu vejo realmente Essa pessoa passando por cima do orgulho dela E você tendo sucesso Com essa pessoa Que já tem esse filme de você também Só que é uma pessoa muito orgulhosa Para poder assumir alguma coisa Assumir o que sente, né? Que eu falo Mas sim Vocês vão ter assim Uma nova oportunidade Com esse ser humano Tá? Para quem nunca teve nada Você vai ter uma oportunidade Com essa pessoa aqui Então aqui está muito forte Para essa procura acontecer E aqui não demora Então desde já Coloque o seu nome aí Para a Pombogira Cigana te abençoar Que a Pombogira Cigana Abra os seus caminhos Te traga felicidade Paz e prosperidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp é 98655 6776 São cinco perguntas São respondidas pelo áudio Via WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Vamos agora Para a opção do senhor José Pilintra Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza a pessoa Por favor, gente Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Traz a energia Dessa pessoa Para cá Saravá Seu José Pilintra Opa Seu José danado, né? Aqui vai Aqui já Com certeza Pode soltar fogos aí, pessoal Então, pessoal Senhor José Pilintra Manda te dizer o seguinte Essa pessoa Vai te mandar mensagem, sim Vai te mandar mensagem Já planeja isso É uma pessoa É uma pessoa que ela vai, sim Acabar com esse afastamento Com esse bloqueio Muitos aqui estão afastados Não estão se falando Essa pessoa volta Para os seus caminhos Não demora É uma pessoa que ela procura Saber tudo de você É uma pessoa ciumenta Uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que, longe de você Não está passando um bom caminho O caminho está cheio de espinhos Mas Esse corte que o ovo Também mexeu muito com ela Existe amor E ela quer acabar com esse corte E vejo aqui uma estabilidade Chegando para vocês Onde vem uma mensagem positiva Uma harmonia entre vocês Bons momentos Serão vividos para você Que escolheu aqui Essa opção Aqui serve para quem Já teve relacionamento Aqui serve para quem Está conhecendo A pessoa sumiu Aqui, sim Haverá uma procura Não demora Uma coisa rapidinha Vocês estão no caminho Usando outros Vocês estão com caminhos Cruzados É o que o senhor José Pilintra Traz para você Deixe seu nome Na corrente de oração Para que o senhor José possa sim Trazer para vocês Alegrias Felicidades Amor Salva a energia Do senhor José Pilintra Gratidão Seu José Vamos agora Para a opção 4 Do meu senhor Tranca Rua Salve o senhor Tranca Rua Mas antes de mais nada Participe da promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas 2198 655 67 76 Opção 4 O senhor Tranca Rua Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora Pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora Salve seu Tranca Rua Mentaliza aí Por favor Todas as tiragens Saem o osso Então pessoal O senhor Tranca Rua Fala para você O seguinte Se a pessoa Pensa muito em você Pensa acabar com esse bloqueio Se a pessoa É uma pessoa Que gosta de você Você está no pensamento dela Existe uma conexão Entre vocês Mas também aqui Há uma energia De bloqueio Há uma energia De afastamento Há toda uma energia De angústia Aqui existe Sentimento sim Vocês gostam sim Um do outro Se a pessoa Pensa em você Com carinho Pensa em você Com amor Mas é uma pessoa Muito orgulhosa Também É uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa Autolitária Mandona É uma pessoa Ciumenta Mas te ama Muito 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 E por esse amor Ser tão grande Por essa paixão Ser uma coisa Tão forte Essa pessoa Não tem controle Muitas vezes Das emoções dela Ela vai sim Te mandar uma mensagem Vai sim Se comunicar Com você Não vai se comunicar Demonstrando muito O que sente Não espere isso Mas ela vai tentar Se aproximar Do jeito dela Entendeu? Sem assumir Para você Que é o que ela Quer fazer Mas isso vai te trazer Uma surpresa Muito grande E vejo sim Vocês entrando Numa sintonia Onde vocês vão ter Sim um equilíbrio Maior Santrão Carro Fala para você Que essa situação Aqui tem sim Amor Para quem está Conhecendo uma pessoa Essa pessoa Já pensa em você Ela está resolvendo Algum tipo De obstáculos Algum tipo De empecilhos Para poder Ficar livre Para você Essa pessoa Tem até um certo Medo De perder Esse momento Com você Por isso que ela Vai agir com rapidez Querendo sim Aproveitar essa oportunidade Para viver Esse amor Com você Porque essa pessoa Já está envolvida Com você Gosta de você Então vejo sim Ela se permitindo Agilizar as coisas Para poder te procurar E aqui também Não demora Tá pessoal Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para você sempre Ficar ligado Nos nossos vídeos Tá bom